Contraponto a voz do povo, estou sim, estou com uma importante figura do estado do Paraná que é o governador em exercício da Cipiana, que está aqui cumprindo uma agenda em Foz do Iguaçu está aqui na área rural de Foz do Iguaçu, veio conversar com alguns agricultores e cumpriu alguma agenda Governador, primeiramente, muito obrigado por atender aqui a Rádio Cultura estamos ao vivo no Contraponto a voz do povo essa agenda que o senhor vem cumprir hoje aqui tem muitas novidades, né? Veja bem, primeiramente, bom dia, um abraço a todos realmente nós estamos fazendo um trabalho, viemos ontem para o lançamento da LAR ali em Medianeira 350 milhões de investimentos na primeira etapa 500 empregos, mais uns indiretos, que correspondem a 3, 4 mil empregos depois fomos a Guaíra, Marechal Candorondon, hoje em São Miguel do Iguaçu e agora aqui, conversando com a área do agronegócio, da agricultura trazendo a mensagem do nosso governador Ratinho Júnior e agora estamos aqui em Foz do Iguaçu é uma terra maravilhosa, vocês sabem do quanto eu frequento isso aqui de quantos anos eu já venho a Foz do Iguaçu desde 1968, com peça de automóveis, representante comercial e é uma alegria sempre estar aqui, principalmente agora conversando com a área agrícola, com o Banco do Agricultor e trazendo novidades aí com o nosso Rússian Bach o nosso deputado líder da Assembleia Legislativa e também o Sandro Alex, nosso secretário de Infraestrutura e Logística para fazer a visita e trazer bons fluxos e bons investimentos para a Foz do Iguaçu Bom, o governador Ratinho Júnior está em viagem buscando recursos para o Paraná alguma informação, alguma novidade com relação a isso já? Veja bem, primeiro a gente vai aguardar a chegada dele claro que deve trazer boas novidades, não foi de graça para lá mas enquanto ele viajou, nós recebemos na sexta-feira ainda mais uma empresa italiana de investimento de 160 milhões o que aguarda-se ainda é saber em qual município ela vai então vai ser apresentado para eles, as alternativas que a gente tem mas praticamente está assegurada mais um investimento além dos 55 bilhões que a gente já conseguiu nesses dois anos e meio da iniciativa privada se somarmos isso com os 44 bilhões dos investimentos do pedágio daí das novas segundas pistas que vão ser feitas nós estamos falando aí de 105, 106 bilhões de investimentos se falarmos ainda da Ferroeste com mais 25 bilhões nós estamos falando aí de 120, 125 bilhões de investimentos nos próximos 4, 5, 6 anos que nós temos ainda pela frente então, grandes novidades, grandes investimentos não só daquilo que o governo pode fazer dos seus próprios recursos que chegam aí a 10, 12 bilhões de investimentos quer dizer, além disso tudo ainda tem a iniciativa privada na quinta-feira passada, na reunião da OCEPAR dos presidentes das cooperativas vocês sabem da ligação que eu tenho com o agronegócio eu costumo dizer que a Federação do Comércio a Federação da Agricultura e a OCEPAR são 3 em 1 quando a agricultura vai bem, o comércio vai bem então, nesse dia foi lançado o plano 200, ou seja 200 bilhões até 2030 eu confesso aqui para vocês que eu acho que em 2025 a gente vai atingir isso até porque as cooperativas anunciaram 36 bilhões de investimentos até 2025 então, o agronegócio e essa região oeste está indo muito bem e a gente veio trazer recursos para todos esses municípios que eu já citei e não vai ser diferente agora apesar dos grandes investimentos que o Iguaçu já está recebendo em parceria com a Itaipu, o governo do estado e assim por diante Bom, eu estou sabendo qual é o investimento mas eu não vou citar, até porque o senhor me mediu e a gente não vai ser deselegante com o senhor até porque o senhor quer anunciar aí e fazer uma grande surpresa mas com relação ao prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro o senhor tem alguma agenda com o prefeito, alguma coisa a mais além daqui que o senhor vai anunciar? O Chico é um amigo muito especial que eu tenho há muitos anos desde o tempo que ele não era nem vice-presidente do antigo prefeito então, a gente tem uma obrigação muito grande com o Chico tem uma responsabilidade muito grande e Foz do Iguaçu merece afinal de contas, isso aqui é o salão de festas do Paraná aqui chegam os empresários aqui agora com a segunda, com a pista prolongada vai chegar aviões grandes de todos os lugares do mundo a gente precisa deixar isso em boas condições e o Chico está fazendo o seu papel apesar dos grandes investimentos que a gente já tem aqui vocês sabem, da ponte, do viaduto da segunda pista até o aeroporto do aumento da pista quer dizer, e toda essa área rural que agora a gente vai fazer um trabalho especial com esse povo todo então, Foz do Iguaçu está recebendo atenção muito especial do nosso governador Ratinho Júnior e a gente faz essa ligação entre o empresariado e o governo do estado com muita alegria, com muita honra fazendo com que esse entrelaçamento do empresariado com o governo do estado tem dado um grande resultado para o estado gostaria de agradecer o senhor que atendeu aqui a Rádio Cultura o senhor que o pessoal da imprensa aqui todo está querendo falar com o senhor mas o senhor gentilmente atendeu aqui a Rádio Cultura ao vivo, no contraponto é sempre um grande prazer, muito obrigado eu que agradeço a você principalmente pelo trabalho que você vem fazendo e por essa rádio que tem transmitido coisas boas para a nossa cidade de Foz do Iguaçu um abraço a todos 65 anos essa semana só isso semana passada 65 anos na Rádio Cultura tem quase a minha idade um abraço a todos um abraço governador, muito obrigado governador em exercício sempre muito gentil atendendo a Rádio Cultura